A paz do Senhor a todos, tem alguém feliz com Jesus aqui nessa noite? Que bênção, tem uns que já levantaram a mão ali rapidinho, que bom, não deixa de ser uma maneira de você estar adorando a Deus por quem Ele é, porque Ele é maravilhoso, é ou não é? É a gente que precisa experimentar esse Deus e experimentar aquilo que Ele é e aquilo que Ele tem para a nossa vida. Abra sua Bíblia comigo em Lucas capítulo de número 11. Lucas capítulo de número 11. E antes de fazermos essa leitura, eu queria te fazer uma pergunta, mas eu vou esperar você encontrar a passagem bíblica. Quem encontrou, diga amém. Quem não encontrou, diga volta logo à Escola Bíblica Dominical. Estou precisando. Algumas salas já voltam nesse domingo, né? Vamos lá? Então, antes de lermos aqui os versículos, eu queria fazer uma pergunta e eu gostaria que você não respondesse para mim, ela é retórica, mas eu gostaria que você respondesse ao Espírito Santo. O que é felicidade para você? Então, responda para mim, pense. O que é realização? O que é felicidade? Se bem que felicidade e realização, por mais que elas possam ser coisas distintas, né? Parece que elas estão ligadas. Vamos deixar na palavra felicidade. O que é felicidade? E por que não pensarmos também, ao longo da sua vida, o que foi e o que tem sido felicidade para você? Parece que a cada etapa da nossa vida a gente dá um novo tom à felicidade. A gente hoje tem vivido um momento onde essa expressão, ou ela é banalizada, ou ela é oferecida de diversas formas, diversas opções, aonde se oferece como propostas de felicidade. Como ser feliz, o que fazer para ser feliz, aonde está a felicidade. E a gente tem uma sociedade procurando a felicidade. Do seu jeito, nas suas metas, nos seus objetivos, as pessoas vêm procurando a felicidade. Algumas pessoas acham que a felicidade está nas conquistas, estão nas conquistas, naquilo que ela conquista. Numa vida financeira bem suprida, numa vida de conquistas de patrimônios. Alguns acreditam que estão em uma saúde, né? Hoje a gente ouve bastante também que uma das maneiras de você ser feliz é fazer aquilo que você gosta. Vocês já ouviram bastante esse jargão por aí? A felicidade está numa família bem estruturada, ou numa família, né? Ter uma família. A felicidade está na conquista daqueles que ainda não têm filho, ter filhos. Aqueles que já têm, vê-los formados, vê-los aonde você sonha, com uma família, bem empregado e assim por diante. O que é a felicidade? Como a gente resumiria a felicidade? Se a gente tivesse aqui tempo e condições de ouvir cada um, alguns conceitos com certeza eles se aproximariam, e alguns pensariam bem diferente o que é a felicidade de outros. Talvez se você saísse daqui e entrasse dentro do hospital, você ouviria coisas que você falaria, eu sou feliz e não sabia. Ou talvez se você saísse daqui e encontrasse algumas famílias que estão passando por situações que só Deus, para fazer com que a história seja mudada, você diria, eu sou feliz e não sabia. Talvez se você ouvisse um pouco mais algumas situações que existem, ou parasse para pensar em situações que você conhece, você diria, eu sou feliz e não sabia. Mas eu quero hoje ouvir uma pessoa que tem, que tem este assunto como, ninguém sabe melhor sobre felicidade do que ele. É a pessoa que realmente pode te dizer qual é o endereço da felicidade, como você, o que você precisa fazer para ser feliz, e o que é ser feliz. E eu quero acreditar que você talvez viajou um pouco na sua mente, pensando sobre diversos aspectos de felicidade, mas vocês verão como este personagem, ele consegue trazer isso para um grau de simplicidade, que vai nos provocar aqui, e tomara que te provoque tanto quanto provocou a mim. Lucas capítulo 11, o versículo 27 e o versículo 28, diz assim, quando Jesus dizia estas coisas, uma mulher da multidão exclamou, feliz é a mulher que te deu a luz, e que te amamentou. Ele respondeu, antes felizes são aqueles que ouvem a palavra de Deus e lhe obedecem. Poderia fazer uma pergunta, você é feliz ou você não é feliz? Segundo o conceito de quem está falando. Quem está falando aqui? Jesus. Jesus mostra o que é a felicidade. No primeiro olhar, quando a gente olha para o texto, no versículo 27, diz, enquanto Jesus dizia estas coisas, uma mulher da multidão exclamou, ela gritou, dizendo, feliz é a mulher que te deu a luz, feliz é a mulher que te amamentou. em outras palavras, é como se aquela mulher estivesse dizendo, ou dando o endereço da felicidade, ou fazendo um resumo do que é felicidade, a partir de conquistas, a partir de vitórias, a partir daquilo que temos, a partir daquilo que somos. E quando você pensa, você já parou para imaginar, o que seria Deus, estou falando o próprio Deus mesmo, dentro da sua casa? Para as mulheres, os homens talvez terão muita dificuldade de pensar nisso, pensarão, mas bem distante assim, mas a gente tenta fazer esse exercício junto com as mulheres. Quem é mais PHD nesse assunto são as mulheres. Já imaginou você ser a mãe do filho de Deus? Já imaginou? Será que existe alguma realização maior do que essa na Terra? Será que existe alguma coisa maior do que isso na Terra? E para nós, homens, sobra pensar ele ser o nosso irmão, estar dentro da nossa casa e ver conosco. Se aqui dentro a gente já fica feliz, vendo pela fé, sentindo pela fé, recebendo, agora imagine ele mesmo, fisicamente ali, junto com a gente. Então, o que essa mulher está dizendo não é mentira, realmente é feliz, aqueles que, feliz é a mulher que deu a luz, e que também amamentou, isso é uma verdade, e provavelmente é a maior de todas as felicidades. Mas Jesus contrapõe isso, porque isso está no sentido de, tipo assim, a pessoa que conseguiu, a mulher que conseguiu dar a luz, ela teve, ela recebeu, ela foi agraciada por aquilo. E essa mesma mulher que amamentou, ela deu daquilo que ela tem. Então, isso está muito relacionado a ter, a você realmente estar vivendo uma vitória. Agora Jesus muda o foco. Aí ele diz, olha, mais do que ter, mais do que viver tudo isso, a felicidade, que eu proponho para vocês, ela está relacionada, àqueles que ouvem, e praticam, a palavra de Deus. Os que obedecem, a palavra de Deus. essa é talvez, a expressão mais simples, eu não sei se há filósofo suficiente, para mergulhar dentro desta verdade, e conseguir absorver o que Jesus está dizendo. Então, é um exercício para nós, aqui nessa noite, imaginar a proposta de felicidade de Jesus. Se eu fosse dar um título para esta mensagem, é a procura da felicidade. E a resposta para isso, Jesus simplifica o assunto, de uma maneira que dá vontade de a gente pegar, sair para casa, e falar, Deus já falou conosco, acabou o assunto, e vamos colocar isso em prática. Porque a gente tenta ser feliz, de todas as maneiras. Talvez, a que menos tentamos é essa. Qualquer uma dessas que a gente pensou, e que eu, rapidamente falei sobre alguma delas, em algum momento da vida, a gente já pensou que feliz é ser isso. Em algum momento, eu já pensei que feliz eu seria quando eu tivesse 18 anos de idade, quando eu crescesse, quando eu fosse grande, assim como eu sou, quase 1,80m. Em algum momento, eu pensei que quando eu casasse, ou quando eu namorasse, quando eu noivasse, em algum momento, eu pensei que a felicidade estava quando eu tivesse a minha casa, em algum momento, eu pensei que quando eu comprasse o meu carro, em algum momento, eu pensei que a felicidade estaria nisso, naquilo, e etc, e etc, e etc. Essas coisas vieram, nos fizeram felizes por um momento, mas, dali a pouco, a meta mudou, e a meta aumentou, e a gente continua o tempo todo correndo atrás de uma felicidade. De algo que realmente a gente possa dizer, agora sim, agora eu sou completo, agora eu sou feliz, agora as coisas que vêm contra mim, elas não vão afetar diretamente a minha vida, porque eu alcancei aquilo que eu tanto sonhava. A gente sonha que isso exista aqui na terra, mesmo sabendo que, biblicamente, isso não existe. Então, queridos, eu queria pensar com vocês um pouquinho sobre isso que Jesus diz. Jesus diz que a felicidade, ela está disponível, acessível, para todos aqueles que querem, e que quiserem, é através de ouvir, dar ouvidos à palavra de Deus, e colocar em prática, obedecendo a palavra de Deus, aleluia. Eu quero acreditar que você está nesse caminho. Eu quero acreditar que todos nós estamos nesse caminho, queridos. Então, vamos, então, mergulhar um pouquinho dentro desta expressão. A primeira lição, queridos, que eu gostaria de extrair disso, é que a minha felicidade, está sendo nutrida, por aquilo que eu ouço, por aquilo que eu dou ouvidos. Ele diz que a felicidade são daqueles que, em primeira instância, ouvem. Então, por incrível que pareça, todas as suas metas e realizações passaram pelo seu ouvido. Você ouviu de alguém as alegrias de outros, as felicidades de outros, ou de pessoas que te direcionaram e disseram, estude para que você seja alguém. Você olhou para isso e falou, é dessa maneira que eu preciso, é isso que eu preciso fazer para assim eu chegar aonde eu sonho. Em algum momento da vida, alguém talvez te disse, olha, você tem que experimentar, é o casamento. Quando você casar, você vai ver que vida maravilhosa é essa. Você precisa ter filhos. Quando você tiver filhos, você vai ver que coisa rica é ter filhos. Você ouviu alguém falar, as pessoas falam, a sociedade fala, os parentes falam, as pessoas que estão ao seu lado, elas falam e você ouve. Somos nutridos por coisas que nós acabamos definindo como felicidade. Então, queridos, a minha felicidade, ela está sendo nutrida por aquilo que eu ouço. E isso acaba estabelecendo também os meus parâmetros, as minhas realizações, as minhas inquietações, o quanto eu sou vitorioso, o quanto eu não sou vitorioso, o quanto eu estou ganhando, o quanto eu estou perdendo e assim por diante. Então, se eu tivesse que te dar uma dica que hoje está implícito na palavra de Jesus, cuidado com aquilo que você ouve. Porque a depender do que você ouve, queridos, você está praticando aquilo que você ouve. Então, se você, no momento de pandemia, começa a ouvir falar de pandemia da manhã até você dormir, como é que está o seu coração? Como é que está a sua mente? O que você está nutrindo como felicidade? Quais são as tuas esperanças e expectativas? Se a tua história, o que você está vivendo agora, o que você ouve como resultado, são pessoas dizendo para você, a tua situação, eu conheço alguém vivendo exatamente a mesma coisa. E às vezes até pior. Alguém dizendo assim, o que você está passando, eu já vi alguém que viveu isso. E o fim foi trágico. E você se alimenta disso. E você acredita nisso. E você vive isso. Você traz isso para dentro do teu coração. Cuidado, querido. Porque a gente começa pelo nosso ouvido, a então manifestar a nossa fé. E a fé vai sendo nutrida, e a fé vai sendo nutrida. E dali a pouco, a gente está fazendo o quê? Praticando aquilo. Praticando medo. Praticando desesperança. Praticando falta de fé. Praticando que a desgraça nos alcançará. Que o problema vai absorver. Que a morte é iminente. Que não tem saída. E tudo isso começou aonde? Hã? A diferença é quando eu ouço a palavra de Deus. A diferença é quando eu dou ouvido a palavra de Deus. A diferença é quando eu começo ouvir Deus falar muito mais do que meus amigos. Muito mais do que aqueles que até já viveram coisas parecidas do que a sua. Mas Deus tem uma palavra ao seu coração. E a palavra dele é inerrante. A palavra dele é verdadeira. Ele não é filho do homem para que minta. Nem tampouco para que se arrependa. Ele é poderoso para fazer. Aleluia! Então eu preciso ouvir a palavra de Deus. Para que? O que a própria palavra nos diz que a fé é alimentada pela palavra. Ela vem por ouvir e ouvir a palavra de Deus. E a gente poderia fazer perguntas aqui. O que eu mais ouço nas 24 horas do meu dia? Quanto eu consigo ouvir da palavra e quanto eu ouço dos outros barulhos que estão por aí. Dos barulhos que querem fazer com que a palavra de Deus não seja ouvida. E eu denomino como barulho tudo aquilo que fica gritando no teu ouvido que não tem jeito, que não vai dar, que a tua causa é impossível, que não vai dar certo. E esses barulhos fazem com que a gente leia a palavra e não consegue escutar com o coração. E a palavra nos convida a todos aqueles que têm ouvido que ouçam a palavra de Deus. Aleluia! E é diferente, queridos, quando a gente dá ouvido a palavra de Deus. A gente pode estar passando por qualquer situação, mas de repente há sempre um espaço para dizer sobre a tua palavra eu lançarei a rede. Sobre a tua palavra eu acreditarei. Sobre a tua palavra eu permaneço de pé. Sobre a tua palavra a esperança continua viva. Aleluia! Então em primeiro lugar a minha felicidade está sendo nutrida por aquilo que eu ouço. Então cuidado com o que você ouve. ouça mais a palavra de Deus. Dê mais crédito a palavra de Deus. Se encha da palavra de Deus. Se alimente da palavra de Deus, queridos. Em segundo lugar, queridos, ser feliz não é uma teoria, mas é a prática daquilo que precisa ser feito. ser feliz não é apenas eu ficar aqui falando que a felicidade está logo ali. A hora que eu completar a minha faculdade, a hora que eu terminar a minha casa, a hora que aquela aposentadoria gorda chegar, a hora que não é uma teoria, queridos. Nós precisamos viver a prática da palavra de Deus e é isso que faz a diferença. Aquela mulher que grita na multidão, ela está dizendo que aquele, aquela, as mulheres, ou seja, a mulher que deu a luz, ou seja, a mulher que teve esta graça, que recebeu este benefício, esta mulher, ela é feliz. A mulher que amamentou, ela é feliz. Então, ela está trazendo isso para o campo das conquistas, como nós já dissemos. Agora, Jesus, ele continua trazendo para nós um casamento entre teoria e ação. Por quê, queridos? Se a gente olha para o texto e lembra do enredo, lembra da história, a gente vai perceber que eles estavam vivendo o quê nesse momento? A realização da palavra. O verbo se fez carne e habitou entre nós. Isso estava acontecendo naquele momento. O Filho de Deus estava ali. Se você voltar um pouquinho atrás, você verá que eles estão dizendo que o que Jesus faz, faz, não porque ele é o Filho de Deus, mas porque ele tem o próprio Beuzebú. Eles estão confundindo a obra de Deus, eles não percebem o Messias ali, eles conhecem a teoria, eles esperam o Messias, eles têm a esperança do Messias, o sonho da vida deles era que o Messias se materializasse. Eles queriam, eles não sabiam como que o Messias ia acontecer, mas todo judeu sonhava com este Messias, com este rei, vindo e reinando sobre eles. E o Messias está ali, vivo, encarnado, muito maior do que Davi. Se viesse um Davi para eles, eles estavam felizes, mas quem vem ali? O próprio Deus, queridos. Mas eles não conseguem agora colocar em prática tudo aquilo que eles ouviram a vida toda. Eles ouviam e conheciam o Deus que abriu o mar vermelho, eles conheciam e ouviam sobre o Deus que tirou eles do Egito com mão poderosa, com mão forte, fez coisas estrondosas sobre eles, eles ouviam, ouviam, presenciaram, sabiam de um Deus que fez descer fogo do céu, um Deus que fez maravilhas e que disse que estaria com eles, mas que agora Ele está ali com eles, mas eles estão como? sem conseguir acreditar e não percebendo o que está acontecendo. O que a gente vê nesse momento é que a teoria deles é boa, ou mais ou menos boa, mas a prática deles é nula, eles não conseguem praticar. E eu gostaria de te convidar agora para um personagem bíblico que nos ajuda a gente pensar um pouquinho sobre esse ouvir e esse praticar. Eu estava vendo nós poderíamos pegar tanta gente que nos ensina sobre isso, mas eu estava vendo algumas expressões deste personagem bíblico e eu acho que ele grita bastante esse ouvir e praticar. A partir do versículo 26 de 1 Samuel capítulo 17. 1 Samuel capítulo 17 a partir do versículo 26. Vamos lá? Davi perguntou aos soldados que estavam ali ao seu lado, o que receberá o homem que matar esse filisteu e salvar a honra de Israel? Quem é esse filisteu incircunciso para desafiar os exércitos do Deus vivo? repetiram a Davi o que haviam comentado e lhe disseram isso é o que receberá o homem que matá-lo. Quando Eliabe, o irmão mais velho ouviu Davi falando com os soldados, ficou muito irritado com ele e perguntou por que você veio até aqui? Com quem deixou aquelas poucas ovelhas no deserto? Sei que você é presunçoso e como seu coração é mau você veio só para ver a batalha. e Davi disse o que fiz agora? Será que não posso nem mesmo conversar? Ele então se virou para o outro e perguntou a mesma coisa e os homens responderam-lhe como antes olha ele ouvindo as palavras de Davi chegaram aos ouvidos de Saúl que o mandou chamar Davi disse a Saúl ninguém deve ficar com o coração abatido por causa desse filisteu teu servo irá e lutará com ele respondeu Saúl você não tem condições de lutar contra esse filisteu você é apenas um rapaz e ele um guerreiro desde a mocidade Davi entretanto disse a Saúl teu servo toma conta das ovelhas de seu pai quando aparece um leão ou um urso ele leva uma ovelha e leva uma ovelha do rebanho eu vou atrás dele atinjo com golpes e libra a ovelha da sua boca quando se vira contra mim eu o pego pela juba atinjo com golpes até matá-lo teu servo é capaz de matar tanto um leão quanto um urso esse filisteu incircunciso será como um deles pois desafiou os exércitos do Deus vivo preste atenção nessas duas expressões primeiro do versículo 26 que nós lemos a parte final aonde Davi diz assim quem é esse filisteu incircunciso para desafiar os exércitos do Deus vivo e o versículo 36 no seu final aonde ele também diz quando se vira contra mim versículo 36 desculpe esse filisteu incircunciso será como um deles pois desafiou os exércitos do Deus vivo se conseguem enxergar aqui queridos um Davi que ele está linkando a história ele tem conhecimento da história sabe quem é Deus ele tem a parte prática ele sabe o poder de Deus o cuidado de Deus o amor de Deus para a nação as promessas que Deus tem sobre Israel e sabe a diferença que há entre ele nação e os filisteus ele sabe da diferença dos israelitas e dos filisteus e ele conhece também a diferença da fidelidade de Deus ao ponto de dizer no versículo 26 este filisteu é incircunciso em outra promessa em outras palavras ele não tem parte na promessa ele não tem vínculo com Deus Deus não tem vínculo com ele e nós temos relacionamento com Deus é um homem que tem o conhecimento teórico ele ouviu sobre isso e isso encheu o coração de Davi então a parte queridos a parte de ouvir Davi tinha agora ele precisa colocar em prática nós somos desafiados a colocar em prática o tempo todo Davi chega naquela batalha e ouve um filisteu gritando e aquele homem já está gritando há 40 dias 3 vezes ao dia dá-me um homem para que peleje contra mim mas queridos todos ouviam todos ouviam todos sabiam das promessas de Deus todos conheciam as histórias de Deus todos conhecem o Deus que faz coisas extraordinárias mas ninguém tinha coragem de colocar em prática e entrar naquela batalha e dizer eu vou contra este filisteu e vou em nome do Senhor dos exércitos aleluia ninguém ousou dizer quem é este homem para desafiar os exércitos do Deus vivo o que Davi estava fazendo ali não era dizendo assim eu estou indo lá porque ele me desafiou eu vou lá porque ele feriu a minha honra não ele estava dizendo eu estou indo nesta batalha porque ele desafiou os exércitos do Deus vivo porque ele está desafiando o meu Deus e com o meu Deus não se brinca eu sei quem é Deus aleluia quem é louco o suficiente para entrar numa batalha aonde a lógica dizia está perdido alguém que está alimentado pela palavra alguém que a palavra de Deus está germinando no seu coração alguém que é levado pela fé nutrido pela fé segue de fé em fé e sabe aonde está depositada a sua fé aleluia ele tem a teoria mas ele precisa colocar em prática então no versículo 36 26 e 36 mostra que teoricamente ele conhece o cenário se você perguntasse para qualquer judeu ele ia falar isso para qualquer israelita ele ia falar olha numa guerra aonde estão lutando os filisteus e israelitas Deus vai ajudar a quem? Deus vai abençoar a quem? qualquer israelita ia dizer nós os israelitas mas então vamos colocar em prática isso? aí já é outra coisa aí pouquíssimas pessoas para não dizer somente um Davi se prontificaria a realmente viver a felicidade que Deus tinha para a vitória daquela batalha aleluia e aqui a gente consegue enxergar as duas coisas a gente enxerga que Davi conhecia por ouvir mas que ele coloca em prática e a palavra de Deus se cumpre por quê? porque ele vive e a plenitude da felicidade ministerial que Deus tinha para a vida dele a partir do momento que ele coloca em prática aleluia então queridos o que nós percebemos aqui? um Davi que está agora materializando a sua teoria a gente precisa sair da teoria queridos a gente é muito teórico a gente sabe o que dizer para as pessoas que estão em dificuldade mas quer ver o problema agravar-se? vem a dificuldade sobre mim e de repente toda aquela teoria parece que some de repente tudo aquilo que eu creio parece que tiraram o meu chão parece que eu não tenho mais certeza no amanhã é gostoso a gente ver pessoas vir aqui na frente e falar eu tenho um testemunho e daí conta eu passei por isso e Deus fez isso e a gente louva a Deus bate palma e diz esse Deus é tremendo é assim mesmo com Deus ele vira a história ele cura mesmo até que chega na minha casa chega em mim e aí e aí é a hora queridos de dizer eu vou ou não vou para esta batalha e isso vai acontecer o tempo todo queridos aonde eu preciso obedecer a palavra de Deus eu preciso viver a palavra de Deus a gente está falando isso eu sei que muitas das coisas que estão sendo ditas você está enxergando isso apenas como um momento de vitória para uma transição de um problema mas a palavra de Deus não serve só para isso a palavra de Deus ela precisa ser praticada como a maneira de se viver e responder a essa vida e a gente poderia pegar tantos ensinamentos de Jesus como o perdão e tantos outros o amor e entender que isso é para ser praticado não é só para ser conhecido que se hoje a gente perguntar para qualquer pessoa qualquer crente qualquer um que já entrou na igreja uma vez e perguntar sobre perdão é bem provável que todos nós daremos uma boa aula sobre perdão tem que perdoar tem que amar tem que realmente viver o perdão não interessa o que o outro fez tem que perdoar mas na prática às vezes tem amarguras que já fazem tempo tem coisas travando a vida espiritual que já faz tempo e não libera perdão e tem dificuldade de perdoar eu perdoo mas é o fulano lá e eu aqui isso não é o perdão de Deus queridos isso é uma forma de perdão humano que estão aí colocando uma placa dizendo que isso aí é coisa de crente é mentira o perdão de Deus não carrega a culpa o perdão de Deus não traz mágoa o perdão de Deus liberta queridos aleluia a gente sabe disso claro que sabe mas quando alguém fere é aí que a gente vai ter que colocar em prática esse perdão e aí e a gente pode caminhar sobre o amor a gente pode caminhar sobre ser uma pessoa caridosa a gente pode caminhar sobre a evangelização sobre missões e a gente pode ir longe tem gente que tem dificuldade de colocar em prática coisas explícitas como ser um ofertante ser um dizimista e questiona coisas inquestionáveis ah não precisa disso não precisa daquilo mas está na palavra meu querido ah mas o fulano mas o pastor mas o youtuber mas não sei o que mas e a palavra e aí isso está muito mais alimentando já um desejo pecaminoso uma vontade de não praticar porque realmente praticar a palavra é guerra espiritual queridos colocar em prática é guerra é lindo é gostoso você ver o versículo né amar a todos ame o seu inimigo oh coisa linda esse é Deus ninguém nunca falou como esse homem até que o inimigo se apresenta do seu lado e você tem que amar ele e agora ama que eu quero ver coloca em prática agora que eu quero ver deixa eu te dizer uma coisa todos que resolveram colocar em prática sem exceção a regra todos experimentaram e vivem a felicidade que vem de Deus aleluia é aí que você começa a ver o evangelho acontecendo a palavra acontecendo o reino acontecendo Deus sendo glorificado e a transformação que ele faz em mim e em você quando Cláudio Miro responde queridos pelas minhas atitudes eu estou vivendo como mundo mas quando eu olho porque a palavra de Deus me orienta a fazer então muda tudo talvez eu responderia diferente naquela fechada de trânsito mas eu preciso entender o que a palavra de Deus espera diz ao meu respeito eu creio e eu disse que ela é a regente sobre a minha vida mas pode ter toda a certeza queridos que quando você colocar ela em prática ainda que aquele momento pode parecer um momento onde você está perdendo algo você verá a felicidade que só o céu pode produzir sobre aqueles que colocam em prática falham glória a Deus talvez não seja aquela mensagem que você sai pulando gritando e diz eita hoje que eu recebo mas tenha certeza de uma coisa queridos a palavra de Deus ela produz coisas extraordinárias na proporção da fé que eu pratico não é só que eu sei eu sou ministrado eu ouço mas eu não pratico agora coloca em prática e em terceiro lugar queridos então em primeiro lugar vou repetir o primeiro em primeiro lugar a minha felicidade está sendo nutrida por aquilo que eu ouço em segundo lugar a felicidade não é uma teoria eu preciso colocar em prática e em terceiro lugar queridos Deus nos dá o tempo todo oportunidades para vivermos a real felicidade a verdadeira felicidade a pergunta que sobra isso é bom ou isso é ruim Davi está vivendo a oportunidade ele está passando naquele momento ele ouve inclusive se você nós lemos o versículo 26 onde eles estão falando das recompensas da pessoa que vai até a batalha quem fosse até a batalha o que ganharia o que receberia e quais seriam os benefícios daquela vitória ele ouve uma vez no versículo 26 no versículo 27 ele pergunta mais uma vez sobre isso o irmão vem e quase faz ele voltar para casa ele não deu ouvidos ao irmão e depois no versículo 29 se eu não estiver enganado ou 30 novamente o povo continua falando para ele da recompensa daquele que fosse até a batalha Davi poderia ter ouvido o irmão dele Davi poderia ter ouvido os 40 dias que ninguém faz nada poderia ter ouvido sobre eu não faço parte do exército eu não tenho nada a ver com essa batalha eu sou muito novo ele poderia ter ouvido o rei que também disse isso você não tem experiência você não pode fazer isso mas ele preferiu ouvir primeiro a recompensa que traria para ele algo quem sabe ele pensou assim se eu conquistar isso aí esse negócio é bom gostei dessa recompensa tem um negócio interessante para mim então Davi tinha duas coisas no seu coração a primeira a honra de Deus que estava em jogo e a segunda em contrapartida ele tinha o bônus ainda de ser beneficiado não é isso que acontece queridos com o evangelho vamos pegar o mesmo tópico do perdão que a gente falou a gente pensa que quando a gente perdoa a gente está abençoando o outro a verdade é que você está abençoando a você mesmo você está abençoando o reino de Deus porque outras pessoas vão começar a viver o perdão e falar rapaz que coisa linda você viu lá o pastor Fabiano perdoou aquela causa que coisa extraordinária esses tempos atrás queridos eu vi uma reportagem faz tempo isso nem sei quanto tempo faz isso mas já faz um bom tempo eu vi uma reportagem onde uma mãe ela foi falar com o assassino do filho dela e ela foi lá para perdoar aquela pessoa e ela chorava e dizia que estava liberando o perdão que estava amando que ela amava aquela pessoa e etc e etc se eu passasse aqui agora e fizesse uma pergunta o que vocês acham disso a gente ouviria respostas que a gente perguntaria será que eu sou crente mesmo essas coisas deveria ser habitual aqui é que nasce isso isso aqui você fala essa mulher é crente essa mulher realmente é uma filha de Deus mas por incrível que pareça em alguns locais e alguns cristãos vão olhar isso como não não é desse jeito então quando a gente olha para as oportunidades que Deus coloca na nossa frente queridos a gente precisa entender que é um benefício para o reino mas é um benefício para nós também Davi estava vivendo isso ele percebeu que se aquela vitória acontecesse Deus seria honrado ou seja o nome do Senhor seria preservado a nação de Israel também teria o benefício mas ele também enxergou o seu benefício naquilo ele também enxergou uma oportunidade de felicidade naquilo também de felicidade própria então queridos ouvir a Deus é sempre uma oportunidade para você melhorar a sua vida para você ter mais esperança para você continuar acreditando para você não deixar que as coisas acabem com você e você fique sem saber o que fazer é promover qualidade de vida para você e para o reino de Deus vamos colocar de pé aí as oportunidades aparecem para Davi apareceu uma grande oportunidade será que eu te animo ou te desanimo se eu falar para você que o tamanho da oportunidade é proporcional a sua felicidade isso anima ou não anima você talvez né olha o tamanho do desafio de Davi talvez era o maior que ele que alguém poderia enfrentar poucos enfrentariam para não dizer que naquele episódio só Davi teve coragem de enfrentar um desafio daquele tamanho mas a vitória dele é proporcional ao desafio Deus tinha para ele o reino o marcou para toda a história da descendência dele se esperava o Messias esse Messias que está aqui agora dizendo há uma felicidade maior e essa felicidade ela é experimentada por aqueles que ouvem a palavra queridos o primeiro passo todos nós fazemos mais ou menos bem ou mal a gente faz alguns mais alguns menos mas a gente ouve a palavra a gente conhece a palavra a gente lê a palavra a gente é ministrado pela palavra mas o segundo é sempre mais desafiador é colocar em prática é sair dessas portas vivendo aquilo que a palavra disse a meu respeito é saber que quando você sair por aquela porta pode ser que a notícia que já era ruim quando você entrou pode ser que piore mas você continuará agora com mais fé ainda do que quando você entrou você não vai desmoronar você não vai desacreditar você vai dar crédito a palavra e não a notícia que virá e não ao resultado que virá seja da medicina seja do direito seja da onde for queridos Jesus está dizendo pra nós queridos quer ser feliz ouça e pratique ouça e obedeça a palavra de Deus você pode sentir alegria nisso? há alegria nisso? há alegria nisso queridos? pense com seu coração você já pensou nisso como ser uma fonte de alegria inesgotável que jorra o tempo todo porque as alegrias que a gente tem elas são momentâneas elas são passageiras ah o carro zero quando eu comprar você compra o carro zero daqui um mês dois virou mais uma preocupação porque você fala assim acho que eu comprei o carro errado devia ter comprado aquele outro olha o lançamento que saiu eu tenho que pagar logo esse boleto pra já comprar o outro lá porque o outro já tem até um botãozinho que esse aqui não tem e o IPTU já está logo ali e eu seguro e não sei o que e não sei o que e aquela alegria ela é momentânea mas quando a gente ouve a palavra abre o coração pra ela descobre que o nosso Deus desceu a esta terra encarnou-se viveu entre nós e tudo isso para nos mostrar o quanto ele nos ama a gente encontra esse amor olha para aquela cruz e vê aquela cruz expressando cada gota daquele sangue dizendo eu te amo eu te amo e tenho um plano na sua vida eu te amo e desci aqui pra provar que eu te amo e a gente começa a se encontrar nessa palavra encontrar o amor de Deus encontrar o plano de Deus e começa a viver agora uma vida com propósito não uma vida com metas passageiras mas uma vida com propósito e um propósito eterno não é um propósito momentâneo de uma alegria que amanhã vai acabar mas um propósito eterno sabendo que se hoje agora nesse momento a nossa vida se de alguma maneira ela desaparecer dessa terra nós estaremos vivendo com ele para todos sempre e nada pode ofuscar esta glória aleluia então queridos essas notícias podem até chegar como chegaram para Jó uma de manhã uma de tarde uma de noite uma daqui a pouco mas você dirá eu sei em quem tenho crido eu sei que o meu Redentor se levantará nu eu vim do ventre da minha mãe nu eu voltarei bendito seja o nome do Senhor aleluia 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 eu não sei qual a oportunidade que Deus está dando para você ser feliz porque a medida que nós queremos praticar a palavra Deus dá oportunidades talvez você esteja enfrentando uma enfermidade é uma oportunidade de felicidade na sua vida aonde Deus pode fazer cura esta enfermidade ou te fazendo você administrar de uma maneira que você só lá na frente vai entender o propósito de Deus no meio deste processo talvez seja uma crise familiar talvez seja um processo judicial talvez sejam crises no casamento não sei mas eu tenho certeza que são oportunidades para Deus revelar a plena felicidade que Ele tem para a sua vida para o seu ministério para o seu chamado para a sua casa para o reino dEle se fazer conhecido através da minha vida e da sua vida vale um amém? você quer entender isso? curva sua cabeça eu quero orar com você eu não sei qual é a oportunidade que Deus está te dando mas eu gostaria que você fizesse agora a sua oração e dissesse principalmente Deus eu preciso ouvir-te melhor e fundamentalmente eu preciso colocar em prática a tua palavra eu nasci para crer e não para duvidar eu nasci para crer eu não nasci para duvidar eu tenho propósito a minha vida é tua a minha vida é tua a minha vida é tua e nada e nem ninguém pode destruir o que é teu nada e nem ninguém pode destruir o que é de Deus se Deus tem para realizar Ele realiza e fim de papo aleluia aleluia vai mandando embora agora toda a incredulidade todo o medo todo o temor se você quem sabe entrou aqui hoje com algum aprisionamento chegou aqui hoje com algum peso chegou aqui hoje passando alguma guerra espiritual está enfrentando uma grande batalha espiritual se você quiser neste momento vir aqui na frente venha queremos orar com você só mantenha o distanciamento você que está passando por um processo de guerra espiritual e está vivendo seus altos e baixos da fé quer vir aqui na frente saia do seu lugar vem aqui na frente nós queremos orar por você e ministrar sobre a sua vida a felicidade que Deus tem proposto no meio deste processo se você está neste processo procurando ouvir Deus não está conseguindo ouvi-lo e o que você ouve é tudo aquilo que está de alguma forma destruindo o que Deus tem construído hoje é dia de você firmar os seus passos hoje é dia de você dar crédito a voz de Deus e não deixar que esta voz esteja silenciosa muito baixa ou não sendo audível amém eu também quero orar por você que está na campanha aonde você estiver mesmo não precisa vir aqui na frente nós estaremos orando por você lembrando que você pode fazer a campanha de sete semanas quatorze semanas vinte e uma semanas é você e Deus que define o tempo da sua campanha seja o milagre que você precisar apresente ao Senhor Deus é poderoso para fazer e você pode começar a campanha a qualquer momento hoje você pode começar a sua campanha então você que quer começar a campanha eu também estarei orando por você fique no seu lugar e nós estaremos orando nós não temos hoje como encostar mas eu vou pedir traga o óleo aqui para mim por gentileza vocês derramam um pouquinho na mão deles e eles vão colocar na testa coloca na sua testa por gentileza ali também e aqui também só ministrem se coloca assim na testa repitam comigo assim Senhor Jesus eu dou crédito a tua palavra eu repreendo em nome de Jesus toda a voz contrária a tua palavra eu aceito o que a tua palavra diz ao meu respeito e creio no que a tua palavra diz ao meu respeito a minha vida é tua e este processo que eu estou passando glorificará o teu nome e este processo que eu estou enfrentando é para que este gigante caia por terra e o teu nome seja glorificado Pai neste momento Senhor eu ministro sobre esses que estão aqui na frente que quem sabe estão passando por um processo Senhor de guerra espiritual e estão enfrentando uma grande luta Pai que o Senhor esteja Senhor entrando nesta batalha e fazendo Senhor com que a tua palavra se cumpra dentro deste lar dentro deste coração Senhor dá-lhes estabilidade dá-lhes fé dá-lhes constância dá-lhes perseverança dá-lhes Senhor o crédito da tua palavra Pai indiferente do que estejam enfrentando Senhor nós ministramos sobre eles Senhor um final de processo que glorificará o teu nome aonde eles viverão Senhor a plena felicidade que o Senhor tem assim como Davi Senhor que entra naquela batalha para fazer Senhor a tua vontade o teu nome é glorificado e a vida de Davi até hoje está ecoando para nós Pai as grandezas do que o Senhor e das proezas que o Senhor fez Pai assim será na vida destes Pai outras pessoas ouvirão o testemunho outras pessoas serão alimentadas por esta vitória outras pessoas Pai também exaltarão o teu nome Senhor nós os abençoamos assim Pai em nome de Jesus Pai aqueles que estão na campanha Pai no primeiro elo no segundo elo no terceiro elo no quarto elo no quinto elo no sexto elo Senhor seja Senhor aqueles que estão começando hoje Pai no elo que estiver que o Senhor esteja agora Senhor respondendo entrando com a tua mão fazendo a tua vontade Senhor em nome de Jesus Pai nós ministramos cura sobre este lugar nós ministramos libertação sobre este lugar nós ministramos Senhor a tua voz ecoando e fazendo sinais e prodígios neste lugar e tudo isso com propósito Senhor propósito de glorificação ao teu nome propósito do teu nome ser conhecido propósito Senhor de que eles testificarão eles testemunharão eles dirão do que o Senhor fez do que o Senhor é poderoso para fazer e outros serão alcançados outros serão abençoados o teu reino Senhor será cada dia mais conhecido Pai tudo é para tua glória tudo é para teu louvor Pai é isso que ministramos sobre este lugar Pai em nome de Jesus se você quer e acredita queridos dê uma salva de palma mistura com glória a Deus mistura com aleluia e aí Obrigado.